E aí, Sanky trazendo mais um vídeo pra vocês, bem galera, hoje vai ser mais um vídeo daquela nossa maravilhosa série, né, decks baratos e competitivos que Samber montaria, e faz muito tempo que eu não faço um vídeo desse, né, pois é. Então, eu tô aqui com 4 decks que eu escolhi, 3 e tipo 4 entra lá no Miguê, eu não pensei em outros decks bacanas que eu poderia enfiar aqui no meio e eu não queria botar deck ruim, eu só, mas tipo, peguei alguns decks legais. Ô Sam, peraí, eu tenho que fazer a vozinha, né, senão vocês vão, tipo, eu tenho que fazer a vozinha. Ô Sam, ô Sam, porra cara, você colocou Ash Blossom aí, troca aqui, ah, a gente não tem um dinheiro não. Triste fim, cara, eu coloquei algumas cartas aqui, que são tipo Ash Droll, que eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. É, pois é, é esse tipo de reação que eu espero. Então, eu coloquei Ash Droll, você pode substituir essas cartas, eu sei, eu sei, tipo, a ideia de você poder substituir Ash Droll é incrível, pois é. Eu não recomendo que você use ver, ele é o primeiro de tudo nesse deck aqui, que é o primeiro que a gente vai falar, que é o Dino Paleuzak, que pegou top 16 no EUWCQ, né, que ele também pegou alguns top 32 no NAWCK e pegou alguma coisa no UKWCK. Se não me engano, foi top 64 no UK, ou 32, eu não lembro direito, mas tipo, é esquisito, tá ligado, se ele lembrar todos os tops de todos os decks. Enfim, esse deck basicamente topou, mas ele pegou o terceiro lugar do Dragon Dua, tá certo? Teve algumas coisas que eu peguei do campeão do Dragon Dua, no caso do Gold Sarcófagos, a engine de Gold Sarcófagos, eu peguei do campeão do Dragon Dua, do NAWCQ, que ele ganhou. Você pode ver a pequena engine aqui de Gold Sarcófagos, que no caso eu uso o Split Master pra atirar uma carta do oponente, isso é algo bem legal, e também a auto-interação do Gold Sarcófagos, você pode enviar o Giant Rex. Essa build aqui é bem barata, se você for comparar com a build de Shadow, ou até mesmo com a build de mais pura mesmo, que você usa, tem que usar o Coatlus e a bichinha lá, a pílula, né, que tipo, a pílula tá cara e ninguém quer pagar, ninguém tem também e tudo. Então, essa basicamente aqui é uma build mais estrutural, vocês podem ver, é basicamente o Estrutura, usando Amarela e Olenoides, né, tipo, isso aqui é comunzeiro, você pode conseguir muito fácil. Tem algumas casas aqui que são um pouco mais difíceis de você conseguir, principalmente o Juhaki Dino. Pois é, esse é um deck... eu não entendo, tá ligado? O pessoal bota o Aeolo num deck, só que tipo, é Juhaki Aeolo e não Juhaki Dino. Isso aqui é a gente tá jogando deck de Dino, então tem que usar o Juhaki Dino. Essa foi uma piada muito ruim, se você não percebeu. Então, não tem muita coisa o que comentar sobre o deck em si, eu acho que todo mundo sabe que as interações do survival movement com o turno do oponente, você pode destruir a maior quantidade de bichos amarelios do campo, e isso é especial de monstros, dinossauros de nível 4 menor do seu deck, até o número de cartas destruídas. Basicamente, tipo, isso é muito relevante no metagame, agora, principalmente contra o Trixie Sky Striker, que o Trixie Sky Striker sempre vai tá dando Hornet Drones pra descer o token e fazer a Kagari. Tu pode dar, tipo, quando ele invocar o token, tu pode dar o survival of the end e, tipo, ser bem insano. Também tem a questão que tu pode papocar o... Tu pode papocar, tipo, cara, da escape goat aí tu pode dar o survival of the end, tá ligado? É bem insano. Essa carta é bem insana, tipo, ela é insana e tu envia ela com a amarela, que é a interação mais bacana. Isso te dando a possibilidade de fazer touch ou até mesmo pabinha, se você quiser. Ah, e o Alenaz é um tufão, o Dino sempre teve problema com o back row, né, e tudo. Lembrando que isso aqui é um esqueleto pra você montar, tá certo? Obviamente, muita coisa muda de meta com meta, que é o que a gente vai comentar, né, no futuro, com outros decks que eu vou apresentar pra vocês. Todo deck vai ser diferente pra sua região, tá certo? Pronto, a gente vai falar aí sobre o Magician. O Magician é um deck que depende muito da região, tá ligado? Você pode montar um build mais voltado pra spell, outro build menos voltado pra spell, se você não me engano. Se você procurar aí, a build pegou segundo lugar do KWCQ, ele fez uma build literalmente pra não levar hand-trapping. E foi isso que ele fez e pegou em segundo lugar, porque lá tinha muita hand-trapping. Mas se a sua cidade não tiver muita hand-trapping, você pode mudar muito a build, tá ligado? Então, como eu falei, isso aqui depende muito da sua build. Muitas das coisas aqui você pode mudar, como eu falei. Por isso, a questão da ética e a questão do draw, porque muita gente não tem dinheiro. Porque muita gente prefere gastar R$50 com estrutura e depois falar que o estrutura é ruim. Em vez de pesquisar se o estrutura é bom ou ruim, tá ligado? Eu sei que é insano, mas... Pois é. Pois é. As pessoas querem culpar outras pessoas pelas suas decisões ruins. E é isso que o canal do Sambé R faz. Ele evita que pessoas tomem decisões ruins, sendo o mais ignorante possível pra pessoa me odiar. Pois é, eu sei. Eu também te amo. Então tá. É... Ash draw, pra mim, são as melhores rendas de stress pra você usar no stack. Você pode usar Ogre, você pode usar Reaper. Não use Vayler, porque se você lê o campo, nenhum jogador pode dar alvo em bichos... Quer dizer, seu oponente... É, seu oponente não pode dar target em token. É o que eu li errado, mas você pode usar Vayler. Pronto, você pode usar Vayler. Bonito. Você pode usar Vayler. Vê-lhe é tipo 5 conto, vai ter reprint agora, então todo mundo fica feliz. Você pode usar Vayler. Você não precisa gastar, tipo, R$200 no Ash. Como se, tipo, o Ash não fosse uma carta meio que eterna no jogo e fosse pagar esses seus R$200. Pois é, algo mágico, então, né? Então. Com relação ao extra, não tem muita coisa que falar. Sam! Sam, pergunta. Pergunta. Sam, pergunta. Por que tu tá usando o Joaquitino, cara? Porque ele é melhor que o Eolo. O Eolo, ele só te ajuda a fazer o OTK e mais nada. O Joaquitino, ele te ajuda a fazer cartas de controle, no caso. Controle, tipo, ele ajuda a fazer esse FA zão bonitão aqui, que, né, esse pé é bacana. Ele te ajuda a fazer Black Rose, que, by the way, se você for assistir a Feature Match do Top 32, do... Caralho, agora você pode... Acho que é o KWCQ. Eu acho que foi no KWCQ. Não, no NA. E-U-WCQ. Se você for assistir a Match do Top 32, do E-U-WCQ, você vai ver que, tipo, eu tinha um Dino lá esquisitão. Que ele deu um Black Rose no Draco. Foi engraçado. Tem Asa também, que é uma carta de utilidade. Eu gosto bastante. Tem outros Exceeds aqui. Também tem uns... Uns... Uns cartas, uns links. Underclock T, que é muito importante. E também tem a interação do Trisbaena. Vai ler isso. Você pode usar o Topológico Trisbaena, assim como o Bomber Dragon. Que são muito importantes, porque tu pode usar, tipo, o Paleozoic pra pocar. O Paleozoic, tipo, dá um Hive Storm, até mesmo. Dá um... Dá um High Gag no turno do cara. Porque o Dark Rune no turno do cara é bem relevante. Como eu falei, Trisbaena, Bomber, você pode usar também. Beleza? O side, tipo, tá bem genéricosão. Se você quiser copiar, fica à vontade. Tipo, tá literalmente genérico do genérico. Eu gosto bastante desse deck. Pra mim, é um deck bem, bem interessante. Tipo, a ideia dele é bem interessante de ser um deck condicionado com o Paleozoic. Principalmente usando essas duas cards aqui. O Allenoids e as Farves End. O... 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 O Giant Rex. O normal V Raptor. Adicionar qualquer coisa estranha. E tipo, fazer um Lagnodoka. É bem legal. Então vamos lá pro próximo deck que eu separei. Se eu lembrar qual que é É o próprio Frog Que é o Frog Paleozoic Ele é Frog Paleozoic, Frog Paleozoic, Frog Paleozoic Não, é Paleozoic, Frog que eu coloquei, beleza Ah, você pode ver que, tipo, já seguindo a ideia Dos Paleozoics, né Essa já é uma build mais parecida Com a que pegou o Top 64 No EUWC aqui Tem algumas mudanças, eu Decidi colocar a Imperial Horda de Meio Porque é uma carta tão importante assim Contra o meta atual Decidi colocar Reclas, que é uma carta bacana É Sapo, cara, todo mundo conhece o Sapo Não tem pra onde fugir do Sapo Sapo, porque você não tá usando Esperfagrância de main Porque a Esperfagrância não faz nada por você E tu tá usando, tipo, 5 Spells no deck Eu já tô me arriscando usando Imperial Horda, tá ligado Eu tô usando Gozemath de main Por ela ser bem melhor que Rivalid Mas eu já vi muita gente usando Rivalid Gozemath de main, você pode usar isso Eu tô usando 3 Genomiscos Muita gente não gosta de usar Genomiscos Eu até entendo Mas eu acho uma carta bem bacana pra você combar junto com O Reclas Grid e a carta de demais E não vamos esquecer que a gente tá no formato de Tricks Do Sky Striker Onde tudo é basicamente Link E a tua Kanadia, que há milênios atrás Era uma das melhores cartas do deck Hoje ela não é Hoje o Genomiscos é uma carta melhor do que a Kanadia Então é por isso que você tem que usar E, by the way, o token não pode ser bucado Você não pode acertar um token Então A Kanadia não vai fazer nada contra o token do oponente Certo? E, cara, não tem como eu explicar aqui Só tem mais mesmo A interação do Topologic Bomber e do Trisbaena Que eu cheguei a falar no vídeo do Dino Quer dizer, no vídeo não Na parte do Dino, Paleozoic Que você tem aquele negócio Que tu pode fazer um Trisbaena Ou pode fazer um Topologic Bomber E, tipo, dá um Paleozoic no oponente E o Paleozoic vem especial E, tipo, dá um Dark Hole Ou tu dá um Heavy Storm no campo Que isso é bem relevante Só que no caso do Sapo Ele meio que não pode usar o Trisbaena Ele é bem melhor usando o Topologic Bomber Porque tem Interação que, tipo Ele só destrói Ele destrói todos os monstros Mas o Paleozoic não pode ser afetado Por feito de monstro Então Você vai ficar com o Paleozoic lá Isso é algo bem legal E E você não pode usar o Trisbaena Tipo, você pode usar o Trisbaena Só que, tipo, é meio esquisito Porque tu vai ter banho Então para os teus próprios espélios, né Isso não é chato Eu estou usando o Trisfreer Mode Esse deck Meio que não pode usar o Trisfreer Mode É um pouco esquisito Porque, tipo, tu pode comprar muito bicho Isso pode ser um pouco ruim Mas esse Trisfreer Mode É extremamente necessário Na match contra Golki Certo? Que Golki é bem relevante Contra, tipo Tu tem muito hate Contra o Triscage Tracker Então eu acho bem difícil Esse deck perder Para o Triscage Tracker Pela quantidade de hate Que ele tem contra o deck Tipo, Mistake é insana Goals e Match é insano Anti-Spell Deflector é insano Tá ligado? Por aí você vai Cara É o sapo A gente tem esse deck Desde 2016 Não tem para onde fugir Literalmente O próximo deck É o Você pode ver Não é um deck tão caro Mas tem Evil e Match Você já pensou em trocar Evil e Match Por outra carta? Pois é, não é muito difícil E tipo O sapo em si Ele não é um deck muito caro O que é caro mesmo São as demais Sério Eu já encontrei sapo A 150 reais Cara das demais Eu acho que eu falei Eu acho que eu falei Evil e Match Eu acho Enfim Não quero dizer mais O resto é tudo barato Sério Tudo barato Ou seja, mas Solent Strike é 30 conto A esse ponto Você já devia ter Solent Strike Amiguinho Não vai gastar dinheiro Estrutural Tipo, a grana que tu gasta Em duas estruturas É a grana que tu pega Um trigo de Solent Strike Para durar o resto da tua vida Tá ligado? Mas são Eu gosto de estrutura É, eu não posso fazer nada Com relação a você Amiguinho Você que é trouxa Mas eu ainda te amo Dá like e se inscreve aí Então tá, vamos lá Pro Magician Essa bíblia do Magician Ela é um pouco baseada Na do NAWCQ Né, que você teve Foi o NAWCQ? Foi o K Que foi o Thomas Rose Não, foi o KWCQ Isso Essa bíblia tá um pouco baseada Na bíblia do KWCQ É, só que Com apenas algumas mudanças Os bichos são basicamente Os mesmos Só que eu não tô usando É A A A Aquela bicha É Ele até fala aqui no vídeo Velho É Não, não é Esse aqui É o pêndulo Ele até fala Aqui Cadê Deixa eu achar aqui Ah, esqueci o nome da meninazinha Pronto, ela aqui Abductor É, eu não tô usando Abductor no deck Eu acho que tipo Ai, by the way O canal do Simo Visitei o cara é foda Então É, eu não tô usando Abductor Eu não gosto muito de Abductor Eu acho que tipo É um Ela é Ela é muito boa Se você quiser Aloprar de Spell Tá ligado? Tipo, essa bíblia que tá muito Aloprar do Spell Você pode jogar aí As 3 Abductor e rezar Tá ligado? Ela é bacana Ela não é uma carta ruim Mas na minha cabeça Eu não usaria Abductor Porque eu acho muito esquisito Tá ligado? Tipo, bem esquisito Ah, a questão de tipo Assim, é fácil você ativar 3 Spell no deck É fácil Não é a coisa mais difícil do mundo Principalmente se você resolve Electromatic Só que tipo Eu acho Tão zoado Você comprar aquela Abductor E tipo Ela se torna um Garnet Se você não abrir muito Spell Tá ligado? Isso é um problema Eu tô usando também Destrudo Que vocês não veem Muita gente usando Eu acho Destrudo Uma das Tacks mais interessantes Que você pode usar nessa deck Porque ela te dá acesso Ao Metal Burst E eu adoro essa carta Metal Burst Isso te ajuda muito A dar o TK Porque ninguém sabe O efeito secreto dessa carta Pois é O Metal Burst tem um efeito secreto Que seu oponente Não pode ativar cartas Ou efeitos Durante o Battle Phase Não pode ativar Se você Monstros Monstros Na posição Na posição Do seu oponente Não pode ser feita E se ajuda Contra Skystrike puro Porque ele pega Array E isso é bem relevante Ou seja Você desce ele Passa por cima da Kagari Felicidades Outra coisa Essa deck tem um match Muito boa Contra o Skystrike puro Se você focar Mais na build Do segundo lugar Certo? Que no caso Que não é tão baseado Em Hand Trap Beleza Porque A build desse cara De segundo lugar Como eu já comentei No vídeo Do Repórter do Metacame Ele fez uma build Totalmente Eu não vou tomar Hand Trap Por isso que ele não está usando Ele está usando Pêndulo Calça Ele está usando Shrines Ele está usando Wizards Ele fez uma build Para não tomar Droll Sabe? Mas Se você Essa aqui é uma build Mais genérica Ela é mais barata Como vocês podem ver Ela não é tão cara Se você olhar no geral Tipo As coisas mais caras Da que literalmente São os Os Mythical Beasts Junto com Os Electromites Que by the way Daqui a dois meses Vai ter reprindes Na Mega Team Acho que Tipo Um mês e meio Perdão Tem as reprindes Na Mega Team Então Não é algo que você deve Se preocupar muito E Electromite Está relativamente barato Ele está tipo 60 20 dólares Eu acho Tipo Eu sei que é impossível Você conseguir pegar Electromite a 20 dólares Porque todo mundo fica Ah macho Eu paguei 150 reais No meu Electromite Eu vou vender a 150 Pois é Aí o cara Tipo Eu olho para esse tipo de gente E falo Caralho Você é um otário Você perdeu dinheiro E quer ganhar Direito em cima das outras pessoas Você é um completo otário Se você se sentiu ofendido Com isso Eu fiz o meu trabalho Se você não percebeu Enfim Mas ainda assim Eu amo vocês Ok Então tá Denko Muito bom Cajuzinho Muito bom Sfirmorio Muito bom Twin Tuits Muito bom E Redwood Muito bom Esse side aqui Está lindo Na minha opinião Como vocês podem perceber Esse deck Não tem hand trap Literalmente É um deck Para ir primeiro E fazer campo E esse que esse deck faz Ele faz campo Carne gorgon É uma carta muito boa Basicamente Esse deck está lindo Ele está lindo Eu diria que se você quiser testar ele agora Você vai Eu botei um atrap Porque eu acho Atrap é algo mais Esquisito Que você pode ter Porque Se O seu oponente Estiver usando Assim É que O que acontece A trap é insana Todo mundo sabe disso Que é a trap é insana É a trap é insana E Muitas das vezes Você pode muito bem acabar Sem mais de ser na mão No campo Na escala Esse é um problema É por isso que eu gosto Bastante do local Nesse deck Enfim Você pode É que eu gosto muito Da trap E eu quero usar essa trap Não tem nenhum motivo Pelo qual Eu queira Nessa bíblia Ela vai se encaixar Não tem Eu devia estar usando Três duas leis de aliança Eu devia estar usando Duas penas do local Para a trap ser boa Coisa que eu não estou fazendo Então é que eu gosto dessa carta Literalmente Eu gosto dessa carta Coloque outra coisa Se você quiser Sério É porque eu gosto Mas Se você quiser Tira a penas do local Sei lá Bota a segunda Quer dizer Tira a timing graph E coloca A segunda penas do local Pode ajudar Ou até mesmo Faz que nem o cara Tipo Tira as duas duas leis de aliança E bota a terceira penas do local E acabou Quer dizer A segunda penas do local Acabou Faz isso Pode fazer isso Tá ligado Se você não gostar da spell Penal local Penal local Bonito Cheiroso Maravilhoso E você pode rodar assim Eu gosto dessa penul graph Tipo Se você comprar ela Não é ruim Porque Tu vai sempre estar Papocando Tuas escalas Principalmente com o wisdom O wisdom é o melhor bicho Tipo Sério O wisdom é o melhor bicho 2018 Eu gosto muito do wisdom A Westeron Tem muita coisa que falar Três electromites Eu acho que Você consegue rodar com dois electromites Só que tipo Três é pra dar aquele tipo Ah Tá ligado Vamos lá E o último deck Eu já falei de três Pois é O último deck É o Drake Pois é O true drake Normal Esse deck tá barato O que cara É demais Pronto O deck é barato A demais é cara Se você já tem demais Ótimo Se você não tem demais Compra Ah mas Eu não tenho dinheiro Pra comprar Porque eu gastei tudo Em Estrutural Pois é Três fêmeas Se você gastou tudo Estrutural Quanto que tá um trio De demais Hoje Acho que você consegue Pegar cada uma A Sessenta Você consegue pegar Acho que tipo Cento e oitenta Sessenta Você pega um trio De demais Secret Se não me engano Na Fênix Tinha duas Até um tempo atrás Se eu não citei mais Pedeu aí Fênix Seja link na descrição Para ser do canal Assim Cento e oitenta Você pega um trio De demais Demais é o tipo De caso Que você pode pegar Que você vai usar Em muitos decks Eu vejo demais Sendo usar tipo Paleozoic Pronto O próprio Paleozoic Que a gente chegou a comentar Usa demais Mas eu quero Comprar uma estrutura Acho que vocês entenderam A grande Piada E ideia Desse vídeo Como falei Se você se sentiu ofendido Eu fiz o meu trabalho Mas Não entenda mal Isso é literalmente Uma crítica construtiva Por mais que não pareça Enfim Esses foram os quatro decks Que eu acho Que são relativamente baratos Para você montar O Draco Vai ter Basicamente todas as ultras Na Mega Team Se você quiser pegar Essas ultras 5 reais cada 10 reais cada Por aí Demais O diagrama Está 25 reais cada E se você tiver um amiguinho Que tem demais Melhor ainda Ele te presta demais Enche muito o saco dele Eu não posso fazer A piada Eu não posso fazer A vozinha Tem que fazer A vozinha Do cara Que pede Demais Emprechada Tem que se preparar É que Eu já estou fazendo Minha voz grossa Então Eu não consigo Eu tenho que fazer A vozinha Ô tio 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 Me empresta Demais Você chega assim Amiguinho Sério Pronto Se você quer Demais Falar que o seu amigo Tem demais Mas literalmente Manda esse áudio Manda o watch No zap zap Pra ele E fala Me empresta demais Desse jeito Enfim Esse vídeo Ficou um bosta Ficou do zoado Pra caralho Mas como O grande Ronald Rios Falou E se você For menor de idade Tampa os ouvidos Eu quero que tudo Se foda Que uma pau cresça Que merda Então tá É isso pessoal Saiu os quatro decks Espero que vocês tenham gostado Futuramente Eu espero trazer algo Mais bacana By the way Eu posso até fazer Tipo Top 5 decks Ruins Que se eu não gostaria Eu acho que vocês vão gostar disso Então é isso pessoal Eu queria agradecer A todos Que acharam Agora se possível Dá aquele like maroto Que ajuda A mais uma goção Do vídeo do canal Se não tá inscrito Se inscreve Phoenix House Sabe Compra a Cat Light E até Até mais